A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de João capítulo de número 11 e versículo de número 55 que diz assim Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem Lá procuravam Jesus e estando eles no templo diziam uns aos outros Que vos parece, não virá ele a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Deus me trouxe aqui para te dizer que existem inimigos que vão te procurar mas eles não vão te encontrar Existem pessoas, aleluia, que querem realmente destruição que querem ver o teu mal, o mal da tua família, o mal do teu ministério o mal da tua saúde, o mal da tua vida, de tudo que te pertence mas eles não vão te encontrar A Bíblia diz, aleluia, que o povo procurava por Jesus Aleluia, e os fariseus e os sacerdotes procuravam para o prendê-lo mas a Bíblia diz que eles não encontraram Jesus ali naquele lugar Deus me trouxe aqui para te dizer que existem pessoas que não vão te encontrar Eu vejo Deus escondendo, guardando pessoas aqui colocando pessoas debaixo das asas dele para dar livramento Eu não sei o que foi armado, o que foi arquitetado, o que foi planejado mas Deus me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer A livramento da parte de Deus chegando Deus te esconde, inimigos não te enxergarão Ribi, xaramandure, canta Inimigos não te contemplarão Pois o nosso Deus está escondendo, está guardando você Eu vejo Deus re-rastuir através dessa palavra, fechando a sepultura de pessoas e dizendo, eu estou te livrando eu estou te livrando de toda cadeia de morte eu estou te livrando de toda artimanha de toda armadilha, de toda ferramenta de toda arma preparada, tudo que foi planejado tudo que foi, aleluia, arquitetado para tentar te destruir está sendo desfeito hoje Eu vejo Deus assim, ó, aleluia movimentando algo para te dar livramento e desfazendo planos que o inimigo tinha feito o inimigo fez a forca, aleluia para tentar te arruinar, para tentar te destruir mas o Senhor está te livrando lembra da forca que Amã fez para Mardoqueu? quem caiu foi Amã, não foi Mardoqueu aleluia, Deus livrou a vida de Mardoqueu Deus está livrando a tua vida Deus está livrando você agora nesse exato momento não importa o que armaram não importa o que planejaram Deus tira você de lugar e se preciso for Deus te esconde por um tempo eu não sei o que Deus vai fazer mas ninguém tocará em você enquanto eu estou falando aqui o Espírito Santo me lembra também de quando Jezabel procurava por Elias para o matar a Bíblia diz que Jezabel não pôde tocar em Elias pois Deus o deu livramento Ei, Jezabel não tocou na vida de Elias Deus me trouxe aqui para te dizer todos que querem tocar na tua vida na tua família, na tua casa para destruir não conseguirão, não terão êxito a Bíblia diz que Elias ele foi arrebatado aos céus ou seja, Jezabel não tocou na vida dele aqui nós percebemos que quem dá a última palavra na vida do povo de Deus é o Senhor não é os homens Jezabel disse, aleluia que iria matar Elias mas a Bíblia diz que ela não teve êxito Elias foi arrebatada aos céus mas a palavra que Deus havia lançado sobre Jezabel na boca de Elias se cumpriu na vida dela porque quem dá a última palavra é Deus aleluia quem diz o que vai acontecer quem diz como será o fim é o Senhor e os servos dele ele guarda ele preserva a alma ele preserva a vida dos seus santos Deus está preservando a vida de alguém aqui trazendo livramento sobre você tudo que foi armado toda a cadeia de morte está sendo desfeita em nome de Jesus como Jezabel não tocou em Elias ela não teve êxito como Amã não tocou em Mardoqueu aleluia pessoas que arquitetaram mal contra a tua vida não conseguirão te tocar eles procuraram Jesus aqui mas eles não encontraram Deus está dizendo eu tiro você de lugares pessoas que querem ver o teu mal pessoas que querem ver a tua destruição pessoas que querem ver você no chão aleluia ver a tua derrota ver realmente a tua sepultura sendo fechada com você dentro está sendo agora aleluia repreendida está sendo agora desfeito todo o mal que foi enviado Deus está dizendo todo o pensamento está sendo repreendido contra você toda a arquitetação tudo o que armaram planejaram arquitetaram está sendo desfeito receba livramento em nome de Jesus se for preciso Deus te esconde mas ninguém toca em você que Deus te abençoe